Policial, é bom mesmo, geralmente. Estou gravando aqui, senhor. Mandar uma imagem para você. Essa é a base. Não, o policial, ele sentou já a frente, eu vou matar a pique, tá? A frente eu vou matar a pique. Policial. Eu acho que estava tendo dois caras, acho que caí um pouco de gasolina, não está com dele, mas não tem a gente fazer, não. Para buscar o policial, você foi, ele já fez a família no local. Um, dois, dois, três, quatro. Vou pegar a mão, só. Não tinha necessidade de ele fazer isso, não? Olha, nossa, isso aqui ó. Rapaz. Vou chutar na mangueira, senhor. Caralho. Não, ele foi, ele foi. Não, ele foi. Ele foi. Não, ele foi. wollen uh. Não, ele foi. Ele foi. Obrigado.